Assunto é que o segundo comandante penitente do município dele, Superintendente Euclides Belo, o jornalista de Yemeni, já que colhe a relação à informação que a comunidade nelaide, que é que a comunidade evacua o fogo e o balacorre para o raloteste de suave. Euclides Belo, a comunidade dele, a turra que matem e o mar, pode contribuir com a equipa de saúde para ir retomar o raloteste de suave. Comandante penitente do município dele, O governo aplica cerca de sanitaria de lei. O governo aplica cerca de sanitaria de lei.